E em Foz do Iguaçu, o retorno das aulas que estava previsto para a segunda-feira foi adiado, antes mesmo dessa determinação aí do novo decreto do governo estadual. O Joab Almeida conta os detalhes a respeito dessa decisão pra gente. A previsão era de que o retorno das aulas na rede municipal de ensino aqui em Foz do Iguaçu fosse feito no dia 1º de março, nesta próxima segunda-feira, mas por enquanto foi suspenso esse retorno. Ao meu lado, a secretária municipal de educação. Essa suspensão é por 15 dias. O que motivou necessariamente essa suspensão? Nós tivemos algumas reuniões com a saúde, com a vigilância sanitária, o comitê de crise municipal, que são as pessoas que fazem toda essa análise da situação da pandemia no município, a situação da lotação nos hospitais, a situação dos casos confirmados positivos com Covid. Então, toda essa parte de análise dessa situação da pandemia que veio dizer se a gente pode ou não retornar. Hoje a gente fala que nós estamos, somos educação, mas o tempo todo atrelado à secretaria de saúde, à equipe da vigilância sanitária, pra ver qual que é a melhor forma possível do trabalho. Esses 15 dias é mais um apelo muito grande à nossa comunidade que colabore também. Então, assim, é feito uma análise durante esse tempo. A gente pediu muito ontem pra que, claro, nós estamos cancelando as aulas nesse período nas escolas municipais, no Centro Municipal de Educação Infantil e também nas escolas estaduais, em consenso com o nosso governador. Mas a gente pediu muito pra que as escolas privadas, que os pais das escolas privadas também colaborem esses 15 dias, porque é um todo que somando vai dar o resultado desses casos todos. As escolas já estavam preparadas pra esse retorno? É, na verdade, a gente estava se preparando pras duas coisas, né? Então, assim, quando você pensa em continuar remotamente, você precisa das atividades prontas, todo aquele encaminhamento que você precisa dar com os pais. E quando você precisa na escola presencial, nós fizemos toda a parte de segurança, distanciamento das carteiras, a parte da estrutura dentro da sala de aula, a parte dos equipamentos que já estavam sendo distribuídos pros professores, merenda, toda essa parte. Então, a gente estava acompanhando como que está a situação no município e, ao mesmo tempo, deixando as escolas equipadas pra esse retorno das crianças, que a gente ficou um ano fora, os professores estão ansiosos. A gente sente os professores, claro, com medo, com preocupação com a segurança, mas também com muita vontade de retornar. Eles trabalharam muito remotamente, trabalharam mais do que eles trabalham normalmente, mas com vontade de retornar e atender as crianças presencialmente também. Para os pais, agora é só aguardar? Só aguardar, só aguardar e pedindo muito pra que eles continuem fazendo as atividades em casa, que não deixem de acompanhar as crianças em casa, que não levem pro supermercado, não é pra ficar em casa pra passear, mas é pra ficar em casa pra estudar, pra acompanhar, pra que a gente tenha uma situação que possa, enfim, daqui a pouco retornar e ir pra escola. Tá certo, muito obrigado pelas informações de Foz do Iguaçu, Joab Almeida. Tá certo, muito obrigado.